Olá, nesse vídeo serão apresentados os resultados obtidos no primeiro trimestre do projeto Desenvolvimento de um Sistema de Controle de Equilíbrio para Veículo Inclinável de Três Rodas. Esse projeto está sendo executado pela Unicamp em parceria com a empresa Motiva, sob a coordenação do professor Dr. Janito Vaqueiro Ferreira. Esse projeto teve início no dia 16 de nove de 2021 e esse relatório trata desse primeiro trimestre do projeto. Nessa apresentação, falaremos brevemente sobre o objetivo do projeto, a equipe, o cronograma com as atividades previstas para esse período, os resultados obtidos desse período e as observações relevantes a esse período. Nesse projeto, propõe-se o desenvolvimento de um Sistema de Controle da Suspensão Traseira do Veículo de Três Rodas Motiva MT-15. Esse veículo possui a suspensão traseira inclinável, porém de inclinação livre, no qual o piloto deve controlar a inclinação. Nesse projeto, será desenvolvido um sistema que efetuará esse controle automático, com o objetivo de trazer maior segurança para o veículo e maior facilidade de pilotagem. Esse projeto é coordenado pelo professor Dr. Janito Vaqueiro Ferreira, que é responsável especialmente pelo desenvolvimento do sistema de simulação de hardware em the loop. O professor Dr. Rodrigo Moreira Bacurau é o coordenador associado, responsável por colaborar na gestão do projeto, e também pelo desenvolvimento dos sistemas embarcados e eletrônicos do veículo. O professor Dr. Eurípedes Guilherme de Oliveira Nóbrega é responsável especialmente pelo desenvolvimento do controlador do sistema. O professor Dr. Pablo Siqueira Meirelles é o pesquisador responsável especialmente pelo desenvolvimento da modelagem do sistema, e também atuará em conjunto com o professor Dr. Eurípedes no desenvolvimento do controlador, junto com os demais pesquisadores. Esse projeto também contará com a participação de quatro alunos de mestrado e dois de doutorado, do engenheiro da motiva Luiz Osório Trentini, e de um outro engenheiro que participará na parte mais técnica de projetos de adaptações mecânicas e elétricas. Nesse primeiro trimestre, o cronograma foi estritamente cumprido, tendo sido realizadas todas as atividades previstas na planilha de atividades, que foram a análise da suspensão existente no veículo, especificação de requisitos do sistema de controle de inclinação, especificação dos equipamentos e softwares a serem adquiridos para o projeto, e o desenvolvimento do modelo cinemático do sistema de controle de inclinação do veículo. Estão previstas para o próximo trimestre as seguintes atividades, aquisição dos equipamentos especificados e cotados, desenvolvimento do modelo dinâmico do veículo, e revisão dos controladores que podem ser aplicados no sistema. Como resultados desse primeiro trimestre, nós temos análise da suspensão existente no veículo, início do projeto de adaptação da suspensão, a definição dos requisitos preliminares dos sistemas de controle da suspensão, a especificação dos equipamentos, os materiais permanentes a serem adquiridos, a cotação do material permanente, e a modelagem cinemática da suspensão inclinável do veículo, além do início da modelagem dinâmica. Como já falado, o veículo Motivo MT15 é um triciclo de configuração, uma roda dianteira e duas rodas traseiras, e de pivô livre, ou seja, essa junta que liga essa barra da suspensão traseira ao corpo do veículo é livre. Deseja-se inserir um atuador nesse sistema que permita o controle de inclinação. Dessa forma, foi iniciado a alteração do projeto da suspensão, de forma a incluir esse atuador, que foi selecionado um motor elétrico com um redutor, que permita atuar sobre essa barra da suspensão traseira, e executar a inclinação do corpo da motocicleta. Durante esses três últimos meses, foram realizadas reuniões semanais entre os pesquisadores da Motivo e da Unicamp, nas quais foram discutidos os projetos da suspensão existente no veículo, e foram também discutidas as modificações necessárias para a implementação do controle de inclinação. No fim, definiu-se os requisitos do sistema a ser desenvolvido, que são, devem permitir o controle de inclinação do veículo em até mais ou menos 25 graus, devem operar com o veículo com carga máxima, que é 360 kg do veículo e piloto, mais 80 kg de carga, devem manter o equilíbrio do veículo quando o veículo estiver parado, devem minimizar a propensão ao capotamento do veículo, que essa é a principal função do sistema, e devem tornar a condução do veículo mais fácil. Uma das atividades previstas para esse trimestre era a especificação dos equipamentos, dos materiais permanentes a serem adquiridos para o projeto. Nessa tabela, são elencados os sete equipamentos que serão utilizados para o desenvolvimento dos circuitos elétricos e eletrônicos do sistema de controle de inclinação do veículo, osciloscópio, multímetro, giradores de sinais, foram cotados esses equipamentos, e o valor obtido ficou bastante próximo do valor estimado, 84% do valor estimado, e estima-se que esses 16% restantes serão justamente o valor esperado de gasto para as taxas de importação e transporte desses equipamentos importados. Um dos resultados mais importantes obtidos nesse primeiro trimestre do projeto foi o desenvolvimento do modelo cinemático da suspensão traseira do triciclo. O modelo desenvolvido é simplificado e considera somente o movimento no plano transversal do triciclo, ou seja, os únicos movimentos possíveis são a inclinação lateral, o deslocamento radial e o movimento relativo entre a barra de controle e o corpo do veículo, que seria o movimento entre essa barra e aqui o corpo do veículo representado pelo centro de massa. Esse modelo simplificado não leva em consideração as perturbações provocadas pelas irregularidades no terreno. Dessa forma, as rodas e seus cubos não recebem aceleração vertical e suas massas não são consideradas no modelo dinâmico. Dessa forma, são consideradas apenas a inércia de rotação no plano transversal, que será consideradas incorporadas na inércia de rotação do corpo do veículo, já que o ângulo de inclinação é o mesmo. Além disso, considerou-se que toda a massa está concentrada no centro de gravidade do veículo. Dessa forma, o veículo representado nesse modelo se comporta como um pêndulo invertido de comprimento variável, devido à existência da suspensão, que possui também uma barra de controle e o centro de massa aqui ligado ao corpo do veículo, que configura um sistema com 3 graus de liberdade, θ, φ e y. θ é o ângulo de inclinação da moto com relação à vertical, θ é o ângulo de inclinação da barra de controle, a barra de atuação com relação ao plano horizontal, e y é a distância entre essa barra e o solo. Os parâmetros do modelo, como a distância do centro de gravidade, o pino de ligação entre o corpo do motor e a barra de controle, a massa suspensa e os demais parâmetros foram estimados inicialmente. Esses parâmetros serão depois obtidos experimentalmente quando tivermos a plataforma final do veículo. Dessa forma, a partir do modelo representado, utilizando as equações de Lagrange, foram obtidas as equações da dinâmica do sistema, que estão apresentadas no relatório anexo. Por fim, trazemos algumas observações importantes relacionadas à gestão do projeto. Foi solicitada há duas semanas a implementação da bolsa de doutorado para o aluno Lucas da Silva Olinda, que trabalhará junto com o professor Dr. Eurípedes. Foi solicitada também a mudança de status de pesquisador do professor Dr. Rodrigo Moreira Bacurau para coordenador associado. Aproveita também para solicitar a mudança de rúbrica do item 4, multímetros portáteis, de material permanente importado para material permanente nacional, pois observou-se que esse item tem o menor custo no mercado local. O total dos materiais permanentes cotados é de R$ 36.546,63, que corresponde a 84% do montante previsto para os materiais permanentes. Estima-se que os 16% restantes serão gastos com taxa de transporte e importação desse material. Não foi possível implementar as bolsas de mestrado no início do projeto, pois entradas dos alunos de programas de prós-graduação ocorrem somente nos meses de fevereiro e agosto. E nós temos somente o aluno Lucas, que está iniciando agora no projeto em dezembro, que já estava matriculado no doutorado. Muito obrigado!